Com mais de 5,4 milhões de eleitores, Santa Catarina foi às urnas ontem, com abstenção de mais de 18%. Mesmo assim, os mais de 4 milhões que compareceram confirmaram a polarização que já era prevista e levaram a disputa ao segundo turno para o governo de Santa Catarina. O parlamento catarinense também já tem os nomes que vão compor a próxima legislatura. Cerca de 40% de renovação e nomes novos que devem mudar o cenário político catarinense. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Balanço apresenta como foi o dia de votação em Santa Catarina. Processo de auditoria das urnas é realizado durante todo o domingo. Quem faltou nas urnas, como pode resolver a pendência? E ainda, quem são os candidatos que concorrem no segundo turno em Santa Catarina? Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. No dia em que a TVAO realizou a transmissão de cerca de 15 horas ao vivo, na cobertura das eleições gerais em Santa Catarina, o estado catarinense foi às urnas. Alguns pontos do estado tiveram filas na hora de votar, algumas ocorrências policiais, mas nada além do normal. Vamos acompanhar agora um balanço sobre esse domingo histórico para o estado catarinense. As eleições foram tranquilas em Santa Catarina, com poucos registros de ocorrências. O balanço foi feito pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Leopoldo Brigman, logo após o encerramento oficial da contagem dos votos, às 10h34 da noite de domingo. Foram ao todo nove horas de votação, seguidas de pouco mais de cinco horas e meia, até a divulgação do resultado final. A avaliação é a melhor possível, né? Nós tivemos um dia cansativo, atrasou um pouco por conta de urnas que estavam lá no interior do estado, mas o clima foi tranquilo, poucas ocorrências, foram 39 ocorrências, 202 urnas que foram substituídas, num universo de 16.700, a gente previa uma possível quebra de algumas em 10%, são 1.700, então nós tivemos 202, é um índice muito baixo. Foi a eleição mais segura e mais tranquila que eu já fiz em toda a minha carreira. As filas registradas em alguns locais do estado foram consideradas normais pelos dirigentes do TRE, perante o grande número de sessões eleitorais, espalhadas por mais de 3.500 locais de votação. Os testes de integridade das urnas também foram considerados um sucesso. O teste foi realizado, que é a auditagem na Assembleia Legislativa, e lá a gente fez tanto o modo antigo, que era a cédula de papel, transferida para a urna eletrônica para fazer a auditagem daquilo que entra como papel e sai como resultado eletrônico. Ainda na noite de domingo, representantes do Tribunal Regional Eleitoral fizeram a homologação final da votação, confirmando, inclusive, o número de abstenções. Eu faço um resumo agora do que aconteceu hoje, e nós tivemos, então, sessões que funcionaram no estado, 16.242, eleitorado apto a votar 5.483.962, comparecimento 81,54%, abstenção 18,46%, Candidatos ao governo que passam para o segundo turno, Jorginho dos Santos Melo, 1.575.912, Décio Neri de Lima, 710.859. Agora, o TRE já começa os preparativos para o segundo turno das eleições, em 30 de outubro, quando serão eleitos o presidente do Brasil e o governador de Santa Catarina. Na terça-feira já começa tudo novamente, né? O pleno já se restabelece, amanhã teremos um dia de folga, porque o pessoal está cansado, mas já na terça-feira a atividade começa em terça, já preparando para o segundo turno. O mais importante é essa tranquilidade na hora de votar. Foi perceptível em Santa Catarina toda essa movimentação em prol da Festa da Democracia, que foram as eleições gerais no domingo, e aí promovido por mais de 4 milhões de catarinenses. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados estão definidos. Duas mulheres lideraram os votos no Estado catarinense. Foram reeleitas as deputadas estaduais. Juntas beiram a casa de 300 mil votos. Mas a bancada feminina na Lesc diminuiu para o ano que vem. Mas vamos saber como ficou o cenário para os próximos quatro anos do Parlamento. Os 40 deputados estaduais eleitos são Ana Campagnolo, do PL, com 196.571 votos, um recorde de votação na história da Assembleia Legislativa. Em seguida vem Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudillac, do PL, Jerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, José Milton Schaefer, do Progressistas, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Krelin, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do Progressistas, Volney Weber, do MDB, Ivan Nates, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Nilson Berlanda, do PL, Marquito, do PSOL, Dr. Vicente, do PSDB, Márcio Machado, do PL, Neodi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Fabiano Daluz, do PT, Delegado Egídio Ferrari, do PTB, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União Brasil, Edson Massoco, do PL, Pepe Colasso, do Progressistas, Rodrigo Minotto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União Brasil, Sorato, do PL, Lucas Neves, do Podemos, Matheus Cadorim, do Partido Novo. Com este resultado, a maior bancada da Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem, é a do PL, com 11 deputados, seguido pelo MDB, com seis vagas. Na sequência, vem o PT, com quatro parlamentares. O Podemos, o PSD, o União Brasil e o Progressistas, conquistaram três vagas cada. O PSDB ficou com duas vagas. E o PTB, o Republicanos, o PDT, o PSOL e o Partido Novo, conquistaram uma vaga cada um. Depois do intervalo, você vai conhecer quem são os deputados federais eleitos. De volta com o Jornal do Parlamento, vamos falar dos deputados federais eleitos ontem. Houve mudança em alguns nomes. Confira quem vai representar Santa Catarina na Câmara Federal. Terminada a apuração do primeiro turno das eleições de 2022, os resultados são os seguintes. Para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez 48,31% dos votos válidos, contra 43,30% do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os dois estão confirmados no segundo turno das eleições, que ocorrem no dia 30 de outubro. Para o Senado Federal, está eleito o empresário radicado em Itajaí, Jorge Seife Júnior, do Partido Liberal, com 1.483.814 votos, que representam 39,79% dos votos válidos. Seife ocupou a Secretaria Nacional da Pesca durante o governo Jair Bolsonaro. Na Câmara Federal, estão eleitos para os próximos quatro anos os seguintes parlamentares. Caroline Detônio, do Partido Liberal, foi a mais votada com 227.632 votos. Na sequência do Partido dos Trabalhadores, foi reeleito Pedro Cusay, com 173.531 votos. Se elegeu para o primeiro mandato Jorge Getem, do PL, com 159.339 votos. A quarta colocada é Ana Paula Lima, do PT, que fez 148.781 votos. Conquistou a reeleição a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, com 130.138 votos. Também conquistou uma cadeira Júlia Zanatta, do PL, com 111.588 votos. Ismael dos Santos, do PSD, com 110.531. Além de Daniel Freitas, do PL, reeleito, com 108.001 votos. O deputado estadual Valdir Cobalchini chega ao primeiro mandato na Câmara Federal, com 98.124 votos. O Partido Novo reelegeu seu deputado Gilson Marques, com 87.894 votos. A vice-governadora Daniela Reiner se elegeu com 84.631 votos. Carlos Chiodini, do MDB, fez 80.089 votos. Foi reeleito Ricardo Guidi, do PSD, com 74.066 votos. Rafael Pezente, do MDB, foi eleito com 68.208 votos. Além de Fábio Chioquete, do União Brasil, que se elegeu com 51.824 votos. Veja como ficaram as bancadas dos partidos na Câmara Federal. O Partido Liberal terá seis deputados. O MDB, três deputados. O PT, dois deputados. O PSD, dois deputados. Cidadania, um deputado. Partido Novo, um deputado. União Brasil, um deputado. E se nas eleições ficaram definidas para os deputados federais e estaduais, para o governo de Santa Catarina, ainda não. Teremos segundo turno no final do mês. Os dois candidatos já começam a traçar estratégias e focar na busca de apoio. As eleições gerais em Santa Catarina seguiram o mesmo cenário da disputa para a presidência da República, no que diz respeito a partidos políticos que vão concorrer. O segundo turno no Estado será entre os candidatos Jordinho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Jordinho Melo recebeu mais de 1 milhão 575 mil votos. Isso representa mais de 38% dos votos válidos aqui no Estado. Também continua na disputa pelo governo de Santa Catarina o candidato Décio Lima, com mais de 710 mil votos, que corresponde a mais de 17%. Jordinho Melo tem 66 anos, é natural de Bicaré, na região oeste. Foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual em quatro legislaturas. Se licenciou do Senado para disputar a vaga para o executivo estadual. O candidato Décio Lima tem 62 anos. É natural de Itajaí. Foi vereador e prefeito de Blumenau e também deputado estadual e federal. A eleição do novo governador de Santa Catarina será definida no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. Falamos agora há pouco sobre abstenções e, obviamente, muita gente não conseguiu ir até as urnas por diversos fatores. Mas agora é hora de regularizar a situação. Mas como fazer? Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas eleições ocorridas neste domingo, 2 de outubro, podem regularizar a situação com a justiça eleitoral. A nova versão do aplicativo eTítulo tem a opção justificativa de ausência para que o eleitor faça o pedido de justificativa online e anexe o documento comprobatório do motivo da ausência. O pedido de justificativa pode ser encaminhado em até 60 dias de cada turno das eleições. E é obrigatório apresentar um documento que comprove a impossibilidade de votar ou justificar no dia do pleito. Além do eTítulo, o cidadão que não votou e não justificou pode fazer o pedido pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina no espaço do eleitor e preencher o requerimento disponível para esse fim. A justificativa será analisada pela justiça eleitoral e poderá ser aceita ou não. Para os eleitores que estiverem no exterior, o prazo é de 30 dias após o retorno ao país. Quem não justificar no prazo pode ser multado pela justiça eleitoral. O eleitor que não votar, não justificar corretamente e não pagar a multa fica com o título irregular e sofre penas como estar proibido de participar de concurso público, receber salário pago com recursos de órgãos públicos, tirar o passaporte, entre outras sanções. Mesmo que eventualmente não tenha regularizado sua ausência no primeiro turno das eleições, o cidadão pode participar normalmente do segundo turno que ocorre em 30 de outubro. Em instantes, Santa Catarina atesta a lisura do processo eleitoral com auditoria. E já estamos de volta. A Assembleia Legislativa foi palco de um cenário de transparência para o processo eleitoral. 25 urnas foram auditadas durante o domingo inteiro. O teste de integridade foi realizado no hall do Parlamento catarinense, acessível a qualquer cidadão. O processo de auditoria das urnas eletrônicas realizado no hall da Assembleia Legislativa foi finalizado com sucesso e comprovou a confiabilidade dos equipamentos. No total, 35 urnas eletrônicas foram sorteadas para serem submetidas à auditoria, sendo que oito delas passaram pelo teste de autenticidade nos municípios. Duas foram utilizadas no projeto piloto com biometria que ocorreu na Escola de Educação Básica Henrique Stoddick, em Franópolis, e 25 foram deslocadas até o hall do Parlamento para o teste de integridade. O processo constituiu em uma votação paralela que não foi computada na apuração oficial, em que votos em cédulas de papel colhidos em escolas do Estado foram digitalizados um por um nas urnas eletrônicas. Ao final do processo, os votos em papel e os digitados foram comparados para verificar a eficiência e idonidade das urnas eletrônicas. A gente teve aqui, passou aqui durante todo o dia, concomitantemente com o período das sessões eleitorais. Nós tivemos colaboradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público Federal e de Santa Catarina, que efetivamente lançaram esses votos na urna e no sistema para depois conseguir demonstrar que eles são iguais e a urna é confiável e segura. O processo de auditoria é realizado em todas as eleições, mas em 2022, o número de urnas submetidas foi ampliado de 4 para 35. Pela primeira vez, o procedimento foi realizado no hall do Parlamento, fruto de um memorando de entendimento assinado entre o TRE e a Assembleia Legislativa. Tudo foi coordenado pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, composta por representantes de mais de 30 entidades. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a Casa do Povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral. Agora vamos falar de saúde. Hoje, o programa Nossa Saúde fala sobre transtorno de déficit de atenção, o TDAH. Dois psiquiatras esclarecem dúvidas sobre o problema. Atualmente, estima-se que 5% da população mundial apresenta transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH ou TDA. Ele pode ocorrer em pessoas de qualquer etnia, níveis de escolaridade, graus de inteligência e condições socioeconômicas. Nas crianças e adolescentes em fase escolar, os educadores exercem papel importante no auxílio aos pais que procuram ajuda especializada para identificar o transtorno. Como explica o psiquiatra Marcelo Rinhard, especialista em infância e adolescência. porque para eu avaliar como é que a criança funciona, não adianta ser só o ambiente de casa, eles têm que ter uma ideia de como ela funciona na sala de aula. Se por acaso os pais não tiverem muito essa ideia, a gente vai pedir um relatório para a escola, pode usar eventualmente uma escala para a escola preencher, mas é muito interessante que a escola também possa nos trazer essa informação. E um dos critérios para fechar, por exemplo, para a TDAH, para o transtorno de atenção e hiperatividade é que tenha prejuízo em dois ambientes, justamente porque se for só em casa pode ser que seja um problema mais dos pais com a criança ou ela está só na escola sofrendo bullying, por exemplo. Então se é num ambiente apenas eu vou ter que investigar o que está acontecendo com esse ambiente. Em geral, o TDAH e até para fechar o diagnóstico vai ter que ter o prejuízo nos dois ambientes. Sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade ou a combinação de todos eles são características predominantes nas crianças que possuem TDAH. Quer saber mais? É só acompanhar a nossa programação O Programa Nossa Saúde estreou hoje às sete e meia da manhã e reprisa às nove horas da noite. Está aí a oportunidade para você acompanhar. Lembrando que também está disponível no YouTube. Aliás, é no YouTube que você pode acompanhar algumas informações, notícias do Parlamento catarinense, assim como nas redes sociais e também no site. Basta digitar o Jornal do Parlamento fica por aqui. Uma ótima semana para você e a gente volta amanhã no mesmo horário. TDAH. 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 TDAH.